Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta aí com mais uma disciplina dos nossos componentes curriculares, dos nossos estudos. Meu nome é Alex, sou o professor Alex Vanubil Mendes, sou graduado em Pedagogia, Letras e Sociologia. Muito feliz em estar novamente com vocês, agora com a disciplina de organização do ambiente, do curso aí de vocês, né? Então mais uma disciplina aí que a gente tem de estudos, agora com uma carga horária um pouco menor, mas não tão menos importante quanto as demais que a gente tem estudado aí nesse período. Trataremos hoje aí do tema de prevenção de quedas e outros acidentes, já deixei na plataforma de vocês orientações a respeito sobre isso. Vocês terão acesso aí à apostila do curso, né? Onde teremos aí o aprofundamento teórico do que a gente vai visualizar aqui hoje, né? Então estou bastante feliz aí, com muito feliz e motivado na realidade, né? Por contribuir aí mais uma vez com esse processo de inclusão através da escola, né? Através da busca de vocês aí sobre os temas que são propostos, né? Então como eu disse para vocês, a disciplina de organização do ambiente, ela vai tratar aí de temáticas de tratamento, né? Para os cuidados da criança. Então a gente vai estudar, a gente vai iniciar aí, né? Esse estudo com o objetivo de compreender e aplicar, né? Dentro da melhor forma possível, a organização do ambiente, né? Então ao longo das nossas aulas, eu espero aí que a gente possa aprofundar cada vez mais, né? Nos meandros aí das técnicas e organizações dos cuidados infantis e que sejamos capazes de aplicar, né? Nossos novos conhecimentos aí em nossas vidas, onde quer que nos levem, né? Então a disciplina é bastante interessante e vamos focar aí dentro dos paradigmas que ela propõe. Então a prevenção de queda e outros tipos de acidente, precisamos entender a princípio, né? Que as pessoas que cuidam das crianças, elas são responsáveis por criar um ambiente saudável, evitando acidentes, claro, né? E ensinando-a sobre a higiene e o saneamento, como por exemplo, lavar as mãos, usar o vaso sanitário e a gente vai ver isso aí no decorrer dos nossos encontros. Como sempre, as nossas aulas sempre são linkadas com palavras de especialistas, né? Para a gente poder aprofundar o conhecimento. Então, tanto na parte da apostila, tão quanto na parte aí das videoaulas, nós vamos nos assegurar de outros materiais que estão disponíveis aí dentro da plataforma para poder enriquecer o conhecimento de vocês. Então, em situações difíceis aí, né? A gente precisa saber como reconhecer, como proceder diante do que vem aí pela frente, né? Então, é evidente que dentro dessas situações difíceis, em que o acesso a recursos na realidade, como alimento ou tratamento, ele é muito limitado, os bons cuidados, né? Em casa ainda são mais importantes do que para garantir a sobrevivência, o crescimento, né? E o desenvolvimento da criança. O acesso aos serviços médicos no posto de saúde local, ele é importante, mas o que acontece em casa, na realidade, é o que realmente faz a diferença. Então, o profissional aí da área da saúde pode dar conselhos, né? Ou uma receita, mas é a pessoa que cuida da criança que tem, né? De obter o remédio necessário e dá-lo aí todos os dias. Então, assim como levaram a criança para ser vacinada, na realidade, né? Esses cuidados que são de outros profissionais, que é obrigação aí dos adultos de promover, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas situações. Então, não só o bastante do levar, mas em casa mesmo, né? As pessoas que cuidam aí das crianças, elas são responsáveis por ter esse ambiente saudável, evitando aí acidentes e ensinando a, né? Sobre a higiene, sobre o que é o saneamento, né? O lavar as mãos, usar o vaso sanitário, como a gente já disse, né? Então, cuidar de uma criança consiste também em preparar, em armazenar alimentos nutritivos, em garantir aí que ela seja escolarizada, em dar-lhe, em todos os sentidos aí, amor e afeição. Então, as crianças, elas devem ser valorizadas como pessoas por si mesmas, né? As famílias, a família e as pessoas que cuidam das crianças, elas devem estar orientadas para promover a estimulação, né? Com medidas bem simples na realidade, mas muito eficazes. Então, a gente tem como exemplo, por exemplo, conversar com eles, emitindo sons diferentes, acariciando eles aí, né? Então, a gente pode também utilizar materiais coloridos, luminosos, que muitas vezes são, na realidade aí por nós, jogados fora, né? Com sucata, papelão, enfim, de diferentes tamanhos, jornais, garrafas, né? De plástico, claro, latas vazias, papéis brilhantes aí, tal, lápis de cor. Então, isso aí tudo vai fazer uma estimulação para o sentido, para o sentido de desenvolvimento da criança. Mas a gente precisa ter extremo cuidado aí com a questão da segurança do lado. Então, quanto mais próximas as crianças estão, quanto mais, é... Quanto mais cuidado, quanto mais zelo a gente tem aí com as crianças, mais as vistas a gente tem que estar com elas para evitar, né? Acidentes. E aqui a gente tem alguns dados estatísticos com relação a isso daí, né? Que é relacionado a acidentes domésticos aí, né? Então, 40% aí que acontece é de envenenamentos com material de limpeza, né? Inseiticidas e remédios. 30% é quedas de escada, de berços e de varandas. 20% é voltado aí com choque elétrico e 10% com ferimentos penetrantes, que são os objetos pontiagudos, né? Com tesouras, facas e outros. Com relação às quedas, a gente precisa ter extremo cuidado aí, né? Com relação a portas, a caminhos para as escadas, depósitos, ruas e outras áreas perigosas, né? Essas áreas já devem ser rigorosamente trancadas e bloqueadas para evitar esse tipo de acidente. Uma outra dica aqui é o uso do tapete antiderrapante, né? Ali próximo da banheira. instalar grades em todas as janelas, acima do primeiro andar e manter aí a altura da grade do berço sempre próximo à face da criança. Mas é evidente que isso daí é acompanhado aí de outras situações também. O que a gente tem que entender é isso aí é uma fase de descoberta. Então, deve ter o máximo de cuidado com um acidente, claro, né? As crianças, ela está sujeita a esses acidentes realmente, mas não se deve deixar a criança ter contato com peças pequenas, né? Ou substâncias aí que são nocivas para que ela possa engolir. Então, deve-se evitar quedas, deve-se evitar aí as queimaduras, as sufocações aí com o plástico, né? Então, todos esses são fatos comuns e que o próprio adulto aí coloca a criança em situação de risco, na realidade. Então, dar alimentos à criança deitada, por exemplo, é uma delas, né? Oferecer os alimentos que estejam preparados há muito tempo e não estão conservados adequadamente, né? Vai acabar ali provocando também uma intoxicação alimentar. Então, a partir dos dois anos aí, a criança, ela está em pleno desenvolvimento motor, ela começa a ficar independente, ela começa a se interessar aí pelo outro, participando de brincadeiras, ouvindo histórias, né? Ela encontra-se em fase de curiosidade. Então, ela vai querer saber o que é, o porquê das coisas à sua volta, né? Já conhecendo aí o número maior de palavras. Então, ele vai reagir muito à separação dos pais, mas eles acabam suportando aí períodos curtos de ausência quando isso chega a acontecer. Então, todo esse aspecto aí que vem do lado emocional, que vem do lado de cuidado, de zelo, né? Mesmo com a presença ou com a ausência dos pais, tem que ser acompanhado, tem que ser diagnosticado, tem que ser verificado para que tudo ocorra bem. Então, não são só os aspectos do cuidado físico que a gente precisa tomar, né? Ciência disso daí e se associar para poder consertar. São os aspectos psicológicos também que a gente precisa tomar cuidado. Então, quando os pais, eles não estão junto com as crianças, né? É preciso que se tenha aí um responsável, mesmo que o pai e a mãe sejam separados, para que evite esses tipos de acidentes aí, né? O que vem a acontecer, é claro. Com relação ainda à questão aí das quedas, é necessário também que a gente que a gente remeta algumas situações. Uma delas é que ela é a principal causa aí do atendimento de crianças de zero até nove anos nas unidades de saúde do sistema básico. Então, de acordo com dados, por exemplo, do Ministério da Saúde, né? Então, elas representam cerca de 50% dos acidentes que vão envolvendo crianças, né? Sendo que a maioria deles aí vai acontecer em casa. Então, é um número muito grande, né? Uma estatística aí do sistema único de saúde. Então, a gente sabe que a queda, a queda da criança leva aí a um percentual muito grande, né? De atendimentos. Então, precisamos sim certificar de que todas as janelas que a criança tem acesso estejam travadas, estejam trancadas, né? Adaptadas aí com travas, né? Tela de proteção, grades, para que não abram mais do que 15 centímetros, né? Então, usar, na realidade, também grades ou portões de proteção no topo e na base das escadas, que evitam esses acidentes também, né? Não deixar objetos espalhados ao longo da escada para evitar o acidente, não deixar, na realidade, os corredores, né? Eles devem ser bastante iluminados de dia e à noite, ter o piso antiderrapante, né? Sem tapetes, né? E outros objetos que atrapalhem aí a circulação da criança. Então, famílias que moram em edifícios e sobrados, eles devem ter instalar grades aí, redes de proteção, com aberturas pequenas e resistentes ao estiramento, claro. Então, antes mesmo do bebê aprender a andar, a gente tem que ter esses cuidados aí dentro da casa da gente. Então, escadas, sacadas e lajes não são lugares para brincar, tem que ser evitado, né? E isso daí vai ter, evita aí que a gente tenha outros problemas, né? Então, a criança, ela não é um adulto pequeno, né? Na realidade, quem tem que decidir, quem decide ter os filhos aí é que tem que adaptar a casa para esses novos moradores, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Um outro problema bastante sério é a questão da asfixia, né? Então, bastante cuidado com sacos plásticos, com fios telefônicos, com travesseiros extremamente fofos, né? Que podem asfixiar, né? Ou estrangular aí a criança, né? Então, situa o berço e o cercadinho distante de cordas de venezianas também, né? Não permita aí que a criança mastigue ou chupe balão de encher, né? Não colocar aí gravata ou cordões, né? De chupeta, né? Em torno do pescoço da criança para evitar aí essa situação aí da asfixia e do estrangulamento. Então, segue aí a dica, né? Para a gente poder ter algum, esse processo muito mais tranquilo aí de criação. Um outro problema que a gente, que é relatado muito aí nos acidentes, é a questão aí dos líquidos quentes, né? Bastante cuidado, a gente tem que verificar a água do banho com o cotovelo ou com o punho para saber se está na temperatura adequada. não beber líquidos quentes, né? Na frente da criança aí, para que não tenham surpresas, né? De repente a criança ela acaba indo ali e fazendo, bebendo também, né? E acaba causando aí um acidente também. Então, antes de amamentar, aí tem que verificar a temperatura da mamadeira para evitar esses sustos também. Com relação à a eletricidade, nunca deixar a criança brincar com fios elétricos, né? E ainda próximos de tomadas elétricas, ter bastante cuidado com relação a isso. Usar móveis para isolar as tomadas elétricas, né? Não prego os outros metais, bastante cuidado aí para poder, para não fazer uso dessas situações. A criança ela é muito curiosa, então ela pode estar enfiando, né? Isso daí dentro dos buracos da tomada e causando aí acidentes elétricos, né? É bastante cuidado também com relação a isso daí. É a questão do fogo, né? A gente tem que ensinar para a criança aí os perigos do fogo. Claro, vão manter fósforo, manter isqueiro, acendedor, vela e produtos inflamáveis fora do alcance das crianças, né? Assim a gente acaba evitando aí essas tragédias, né? Que venham a acontecer. Então, pessoal, na realidade, os choques elétricos aí e os acidentes domésticos com líquidos quentes são as maiores causas de queimaduras, né? Registradas aí em toda a rede de saúde também. Então, boa parte dos acidentes que são sofridos aí por crianças e adultos, elas poderiam ter sido facilmente evitadas com a adoção dessas medidas aí de segurança. Então, a atenção redobrada, né? Ante as situações do risco mesmo, o alerta de diversos orientadores com relação a isso, né? Tomar bastante cuidado aí. A prevenção e o cuidado são as melhores formas, né? De reduzir o número de vítimas e a gente sabe disso. As crianças, elas estão muito mais expostas a esses riscos e sofrem, na realidade, de acidente doméstico com líquidos quentes, né? Com água, com leite, com café, com óleo e enfim, né? Então, os adultos, eles respondem por cerca de 60% de atendimento. Então, 40% dos atendimentos voltados para isso é com relação à criança. Então, o máximo de cuidado que a gente tem com a gente, a gente tem que redobrar com a criança, até pela sensibilidade, né? Até pela hiperexposição que se tem para evitar realmente que os danos sejam danos extremamente maiores. Então, para evitar acidentes, a recomendação é armazenar mesmo produtos químicos e inflamáveis em recipientes extremamente especiais e distante do fogo, né? Utilizar equipamentos de proteção ao lidar com gás, com rede elétrica e outras situações de risco, claro, no caso dos adultos. Manter as tomadas bem protegidas, impedir aí que crianças usem fogos de artifício, evidentemente. Não deixar panelas com cabo para fora do fogão, né? E verificar se o botijão de gás não apresenta vazamento, além de mantê-lo aí em um local de circulação do ar. Pois bem, a gente agora vai escutar, né? Vamos acompanhar aí o que que os especialistas dizem, vamos aprofundar nossos conhecimentos, o que que eles dizem aí sobre esse assunto. Então, acompanhe com bastante zelo, bastante cuidado, finalzinho aí de nosso encontro de hoje. Neste vídeo, você vai aprender algumas atitudes simples para evitar acidentes do dia a dia. Mantenha produtos de limpeza em lugares altos ou em um armário fechado. Não coloque produtos tóxicos em recipientes destinados a alimentos. Mantenha todos os medicamentos juntos em um lugar seguro, fora do alcance de crianças. A solução ideal é um armário de medicamentos trancado à chave. Não deixe janelas abertas e sem vigilância. Se você tiver uma varanda, certifique-se de que a cabeça de seu filho não passe entre as barras. Se passar, acrescente outra proteção. Empeça o acesso às escadas usando uma grade de proteção. Não deixe cabos elétricos arrastando pelo chão. Não deixe largados pequenos objetos que possam ser engolidos por crianças pequenas. Para evitar queimaduras, vire os cabos das panelas para a parede. Mantenha isqueiros e fósforos distantes das crianças e proteja a lareira com o guarda-fogo. Após utilizar o ferro de passar, nunca o deixe ligado na tomada. Nunca deixe uma extensão ligada se não estiver em uso. Use protetores de tomadas. Sempre se certifique de que as temperaturas da água do banho e da comida não estão muito altas. Para evitar afogamento, nunca deixe uma criança sozinha em um banho, mesmo com pouca quantidade de água. Nunca deixe uma criança sozinha perto do mar ou à beira de uma piscina. Se você tiver uma piscina, você deve instalar uma cerca alta o suficiente ou dispositivos de segurança aprovados. Sempre explique os riscos para seus filhos. Se você tiver uma piscina, você deve instalar uma piscina.